Live Mundial FM Com previsões válidas até o dia 21 de março de 2021, vamos aos signos! Aries, Aries, Carneiro, mede unidade em alta e proteção de Iansã. Epa, rei Iansã, salve Santa Bárbara! Salmo 17 Trabalhe melhor o poder da comunicação e da expressão, e assim crie e conquiste. Para criar e vencer, trabalhe o poder da comunicação. No trabalho, Aries, Carneiro, semana de produtividade e de dinamismo. Nas finanças, dias de lucros, no amor! Amizade, coragem, paixão e conquistas. Aries, Carneiro, Loves Inder, o amor está no ar! Anjos e arcanos também! Touro Alta magia e influências de Exu, Laroyê, Exuê, Salmo 35. Tenha agilidade mental, oportunismo e sagacidade para conquistar. Porém, não se esqueça de respeitar os limites sociais. Nas finanças, touro, lucros. No trabalho, competitividade e bom humor para competir e vencer. No amor, realizações, expansão, sensualidade. Taurinos, apaixonem-se! Gêmeos Mediunidade em alta também e a proteção do arcanjo, Gabriel. Salve, São Gabriel, arcanjo! Salmo 9 Transcenda, perdoe, voe mais alto, eleve os seus pensamentos e descubra novos caminhos. No trabalho, ascensão, nas finanças gêmeos, lucros e libertação de crises. No amor, geminianos, aproveitem o distanciamento social para uma profunda reflexão, para uma boa autoanálise. Câncer Câncer, caranguejo, autoiluminação e proteção de São Benedito com os pretos velhos. Adorei as almas, adorei. Salmo 14 Tenha calma, prudência, maturidade e sabedoria para tocar os seus planos e projetos adiante. Nas finanças, semana de ganhos. No trabalho, câncer caranguejo, boas vivências. No amor, cuidado com a aflição, o arrependimento e a depressão. Câncer caranguejo. Leão Leão Necessidade de ajuda espiritual, busque ajuda, busque fortalecimento. Casa anjos e arcanos para você. Salmo 30 Reestruture os seus planos e metas da semana. Reavalie e reveja estratégias. Busque maior segurança em seus projetos. No trabalho, haja com humildade e muita paciência. Nas finanças, economize. No amor, leoninos. Cuidado com a sobrecarga, o estresse e a opressão. Busquem redefinição no campo afetivo. Virgem, virgem. Melhore o seu autoconhecimento. Procure apoio espiritual. Influências dos ciganos com Nanã e Santa Ana. Vamos jogar o tarô, consultar as cartas ciganas. Salmo 27 Lucidez, coragem, bom senso e movimentação serão importantes para seguir seus planos e romper os desafios. Nas finanças, os lucros virão em fases. No trabalho, dias de superação. No amor, virginianos saibam afastar-se das crises calma e serenamente. Libra Balança Mediunidade em alta e proteção de Oxalá Sua ligação estará direta com o Divino Salve Oxalufan Salmo 1 Pense grande e positivamente Busque ser cada vez melhor com otimismo, compreensão, autoconfiança e fé Põe fé que já é Nas finanças, prosperidade, no trabalho, evolução No amor, grande amor Harmonia, felicidade e plenitude Libra Balança Ergam as taças e brindem ao amor Escorpião Esperança em alta e proteção de Oxum Salve Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes e Santa Sara Cali Salmo 48 Realize os seus projetos da semana com mais otimismo, beleza, transparência e alegria No trabalho, dias de sorte, escorpião Nas finanças, semana de lucros No amor, franqueza, lealdade, beleza e conquistas Escorpianos, cantem e encantem Busque maior compreensão, busque melhor ajuda espiritual Fortaleça Salmo 40 Não persista em erros do passado Cuidado com sacrifícios em vão Mude a visão, mude a estratégia Nas finanças, economize No trabalho, haja com resignação Sagitário No trabalho, haja com resignação No amor, sagitarianos Isolamento necessário Porém, cuidado com o mau humor Cuidado com a limitação Capricórnio Capricórnio Ore mais, medite melhor Busque equilíbrio espiritual Procure compreender o seu próprio destino Salmo 63 Aprenda a aceitar a volubilidade mental, Capricórnio Observe e aceite as mudanças que o destino lhe impor No trabalho, golpes de sorte, boas mudanças Nas finanças, bom giro de capital No amor, capricornianos Busquem mais união para enfrentar fracassos, dificuldades e angústias Aquário Intuição em alta e proteção de Iemanjá, Odoiá Salve Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e Santa Sara, Cali Salmo 47 Observe, analise, conheça e só depois defina prioridades e valores dos próximos dias Nas finanças, semana de ganhos aquário No trabalho, bom reconhecimento Descrição e valorização disso No amor, esforço recompensado Oportunidades, boas perspectivas amorosas Aquarianos sorriam, divirtam-se Peixes Mediunidade em alta e a proteção de Ogum Ogunhê, salve São Jorge Guerreiro Salmo 46 Conduz aos projetos da semana com determinação, evolução e dinamismo Confiança No trabalho Confiança e progressos Nas finanças Dias de lucros No amor Piscianos Evitem os excessos de exposição Cuidado com as fofocas, os mexericos e o criticismo Cuidado, peixes Pega leve Take it easy Anjos e arcanos A sua casa é espiritual Viva melhor Equilíbrio espiritual Fortalecimento Rituais sempre baseados no bem, na luz, nas energias positivas Você não fica sem resposta Não sofre com as dúvidas Está aflita, está aflito, angustiada, angustiado Sente desamparo Calma, sempre há um anjo em nossas vidas Anjos e arcanos A sua casa espiritual O atendimento segue normalmente Claro que por telefone, whatsapp vídeo e whatsapp áudio A Vivi, nossa querida Vivi Está lá para te dar todas as informações E guiá-la, guiá-lo até a consulta com a Superângela Quer saber mais e agendar? Ligue 0 operadora 11, São Paulo, capital 3868-3302 3868-3302 3868-3302 Você não perdeu esta previsão Ela está fixada nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook, anjos e arcanos Instagram, anjos e arcanos Ali na câmera 1 A super alta câmera 1 O Facebook da Rádio Vibe Mundial Ao qual a gente sempre dedica os melhores cumprimentos Anjos e arcanos É assim mesmo que se escreve Anjos e arcanos Facebook, anjos e arcanos Instagram, anjos e arcanos Faça parte, divulgue, compartilhe Assista quantas vezes quiser E não, você não perdeu a previsão do meu tarô para o seu signo Previsões válidas até 21 de março de 2021 Eu vou relembrar para você O salmo indicado para o seu signo Salmo de poder da semana Ares, carneiro, salmo 17 Touro, salmo 35 Gêmeo, salmo 9 Câncer, caranguejo, salmo 14 Leão, salmo 30 Virgem, salmo 27 Libra balança, salmo 1 Escorpião, salmo 48 Sagitário, salmo 40 Capricórnio, salmo 63 Meia dúzia 3 Aquário, salmo 47 E peixes, salmo 46 Quatro meia Naipes predominantes Tivemos empate Entre paus e copas Quatro arcanos de cada lado Elementos da semana Fogo e água Que possamos espiritualizar O melhor do amor Que possamos deixar fluir O fogo da paixão A chama quente Da paixão E do amor Os melhores sentimentos Fluem O coração Aquece a alma E o amor Deixa fluir Naturalmente Anjos e arcanos O seu consultório espiritual Liga aí a agenda Atendimento de segunda a sábado Via WhatsApp Vídeo Você assiste toda a sua consulta É uma live exclusiva Pelo WhatsApp Vídeo Para você Que tal Cinco temas Para as cartas ciganas Ou para o tarô O preço é acessível E a Supervivi Está aí para te dar as informações Liga para a Vivi Ela te conta 0 operadora 11 Quer saber quanto é Como faz Como paga Onde paga Quanto tempo de consulta Como funciona A Vivi te conta tudo 0 operadora 11 3868 3302 3868 3302 Botão de WhatsApp No nosso Facebook E no Instagram Anjos e Arcanos Faça parte das nossas redes sociais E acompanhe as nossas lives De tarô Facebook Anjos e Arcanos Instagram Anjos e Arcanos Já falamos aí Os naipes predominantes Já relembramos os salmos indicados O salmo de poder do seu signo Agora É hora de sabermos Quem são os signos em destaque Com arcanos maiores e menores do tarô Previsões válidas até 21 de março Destaques da semana Ares Ares Carneiro Libra balança Escorpião e Aquário Ares Carneiro Libra balança Escorpião e Aquário Estas foram as previsões do meu tarô Para o seu signo coração Excelente tarde para você que sintoniza a Rádio Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Sou Marcelo Schmidt, seu tarólogo e amigo de sempre Vibe Mundial Vime Mundial Florian Amém.